Meu peru na tua buceta, tua buceta piranha é mó loucura Tanto bate até que fura, na tua xota mais e pua Tanto bate até que fura, na tua xota, 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 xota mais e pua Tanto bate até que fura, na tua xota mais e pua É só sentar devagarzinho, mas só não pode ter medo Não vou te machucar, primeiro eu vou botar o dedo Só sentar devagarzinho, não pode ter medo Não vou te machucar, primeiro eu vou botar o dedo Só sentar devagarzinho, não pode ter medo Não vou te machucar, primeiro eu vou botar o dedo Botar o dedo, botar o dedo Não vou te machucar, primeiro eu vou botar o dedo O DJ Azevedo vai te passar visão Esse é o Edson Lucas, caralho, só lança as braba Meu peru na tua buceta, tua buceta piranha é mó loucura Tanto bate até que fura, na tua xota mais e pua Tanto bate até que fura, na tua xota, 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 xota mais e pua Tanto bate até que fura, na tua xota, 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 x O DJ Azevedo vai te passar visão Esse é o Edson Lucas, caralho, só lança as braba